Nossa! Nossa! Mano, vocês não tem noção do pixel que eu peguei. Nossa senhora! Caguei uma bala agora! Cliquei! Vamos tomar um coto com uma foda. É. Boa! 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 Mito! Mito! Tô olhando nas camadas. Vou clipar! Foda-se! Meu Deus! Joguei demais hein! Boa! Caralho! Sucesso com os aliados na missão! Yeah! Vamos! Mano, esse lugar é bom pra defesa. Não vai dar ataque. Pepe! Não é defesa de novo? Tchau! 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 Tchau!